NINTENDO BAN Ou comprou um cartão, um console É só me pedir o link do jogo Então o jogo aqui funcionando Perfeito, então ele é muito parecido Com outro jogo, a diferença está em alguns Pokémons, alguns ginásios Algumas coisas assim Quero ver se amanhã, se eu gravo Mostrando ali um pouquinho do jogo Eu não quis levar a Strike da Nintendo Então acabei só mostrando o jogo funcionando Então é mais um aviso Desde ontem já o jogo funcionando Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau